Oi gente, tudo bom? Bom, depois de tanta loja linda de Natal, eu não podia deixar de mostrar a minha decoração pra vocês, né? Espero que vocês gostem e não esquece de deixar o seu like pra me ajudar, tá bom? Feliz Natal pra todo mundo! Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto